Ô menino, eu já não sei o que tá tocando, hein não? Eu vou falar com vocês, ô! Essa é a parte do Steck Lada ao vivo! E aí, playboy, abre o paredão e deixa o pancadão rolar! E os playboys já tá chegando aí Tão de carro, um dobo, tô curtindo o pancadão E os playboys já tão chegando aí Tão de carro, um dobo, tô curtindo o paredão E esse swingado todo mundo já conhece Cê bate em Cleo Mills comandando o paredão E esse swingado todo mundo já conhece Cê bate em Cleo Mills comandando o paredão E aí, patricinha, tá que tá que tá Só de menino sai arrebolando sem parar E aí, patricinha, tá que tá que tá Só de menino sai arrebolando sem parar E os playboys já tão que tão que tão Só de carro, um dobo, tô curtindo o pancadão E os playboys já tão que tão que tão Só de carro, um dobo, tô curtindo o pancadão E esse swingado todo mundo já conhece E a Sebastião e Clemilson comandando o paredão E esse swingado todo mundo já conhece E a Sebastião e Clemilson comandando o paredão E a Patricinha tá que tá que tá Só de mini saia rebolando sem parar E os playboys já tão que tão que tão No uísque Big Eipo comandando o paredão E a Patricinha tá que tá que tá Só de mini saia rebolando sem parar E os playboys já tá chegando aí E tão de carro novo tão curtindo o tocadão E os playboys já tão chegando aí E tão de carro novo tão curtindo o paredão E esse swingado todo mundo já conhece Sebastião e Clemilson comandando o paredão E esse swingado todo mundo já conhece Sebastião e Clemilson comandando o paredão E a Patricinha tá que tá que tá Só de mini saia rebolando sem parar E a Patricinha tá que tá que tá Só de mini saia rebolando sem parar E os playboys já tão que tão que tão Só de carro novo tão curtindo o paredão E os playboys já tão que tão que tão Só de carro novo tão curtindo o paredão E esse swingado todo mundo já conhece Sebastião e Clemilson comandando o paredão E esse swingado todo mundo já conhece Sebastião e Clemilson comandando o paredão E a Patricinha tá que tá que tá Só de mini saia, rebolando sem parar Os playboys já tão que tão que tão No uísque Big Evo comandando o paredão E a patricinha tá que tá que tá Só de mini saia, rebolando sem parar E os playboys já tá chegando aí Tão de carro novo, tô curtindo o pancadão E os playboys já tão chegando aí Tão de carro novo, tô curtindo o paredão E esse swingado todo mundo já conhece Sebastião e Clemilson comandando o paredão E a patricinha tá que tá que tá Só de mini saia, rebolando sem parar E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.